O fato aconteceu por volta de 5 horas da tarde deste domingo. Após sofrer um ferimento no pé depois de uma queda ocorrida em um balneário, o vereador Gladiston Costa e Silva, de 44 anos, mais conhecido como repórter polícia, foi encaminhado para a UPA, Unidade de Pronto Atendimento. Eu não sei, eu não adoro, pessoal. Eu estou sendo preso por atender o povo, com atendimento, sem educação, sem médico, sem medicamento. O boletim de ocorrência relata que o parlamentar não se conteve com a demora no atendimento e agrediu funcionários com palavras de baixo calão. Uma viatura da guarda municipal foi acionada, mas o vereador também agrediu com palavras grosseiras um dos guardas, de nome Alberto de Souza Costa. Este não quis gravar a entrevista. Para a ação de um texto circunstanciado de ocorrência, é o que foi elaborado aqui na delegacia, ele assinou o termo de compromisso e comparecimento na justiça e foi liberado. Não é a primeira vez que o vereador, aliado do prefeito de Caxias, se envolve em confusão e vai parar na delegacia.